A informação que me chega agora é que um homem manda um áudio e confessa nesse áudio ter tirado a vida da esposa. Ele contou isso para os parentes da vítima. Acompanhe. A confissão. A filha do casal foi poupada, levada até a casa de parentes depois da morte da própria mãe. Quando Lorena não respondia mais as mensagens e a família já se preocupava, Givanilson apareceu no litoral do estado, na casa de parentes, para deixar a filha deles. Um plano aterrorizante. Bem arquitetado, colocado em prática pelo homem, que nas redes sociais entrelaçava os dedos aos da companheira. Mas que, dentro de casa, soltou da mão dela para empunhar uma faca. Os dois brigando, quebrando pau. Sempre? Sempre. As brigas entre o casal eram constantes. Os gritos eram ouvidos pelos vizinhos, que preferiram não intervir. Se a gente liga, fala, vocês estão se metendo, vocês nem me conhecem. E aí eu pensei na minha menina. E aí eu tenho o problema da violência do pai, então você fica com medo. Até que o pior aconteceu. Em áudio, o assassino confessou o feminicídio brutal para familiares. E Lorena, varão, cadê? Ele disse que foi calor do momento. Mas, de acordo com a polícia, o crime foi premeditado. Do outro lado da linha, um apelo. Não faz isso não, rapaz. Era tarde demais. A gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, assim, como a gente é novo aqui, viemos em São Paulo, a gente não sabia o que fazer. É, alguma discussão. Como a gente, né, casais discutem. E aí, assim, depois ainda se ouviu alguma coisa de polícia. O desaparecimento de Lorena Santos Dias Cruz, de 29 anos, chegou a ser divulgado pela prima. Ela sentia que algo havia acontecido. O delegado e os investigadores do caso vieram até o condomínio onde o casal morava, aqui no Jardim José Ometo, em Araras, interior de São Paulo. Conversaram com o porteiro, explicaram a situação e subiram na companhia do zelador até o sétimo andar do Bloco 9. Decidiram arrombar a porta do apartamento 704. Na sala, encontraram o corpo de Lorena, com sinais de perfurações por faca. Já o corpo de Givanilson estava na cozinha, sem sinais de lesões externas. Pelo que a gente apurou ali na cena, a dinâmica, ele teria matado ela com facadas. Uma agressão que teria se iniciado no quarto, se estendeu pelos outros cômodos da casa. E ela acabou falecendo ali na parte da sala. Um mistério que aos poucos foi sendo desvendado. Duas facas foram apreendidas pelos peritos. Eles também encontraram diversas caixas vazias de medicamentos fortes, além de cartas escritas por Givanilson. Quando Lorena não respondia mais as mensagens e a família já se preocupava, Givanilson apareceu no litoral do estado, na casa de parentes, para deixar a filha deles. Disse que voltaria no dia seguinte para buscá-la. De acordo com as impressões da perícia, nesse momento, Lorena já estava morta. Ele teria voltado de viagem e, horas depois, ingerido medicamentos para tirar a própria vida. Você acha que o síndico, ninguém poderia dar uma palavrinha com a gente? No condomínio, o síndico aceita falar brevemente com a nossa equipe de reportagem. Uma vaquinha foi feita para pagar o traslado do corpo de Lorena para a Bahia, onde vive a família dela. A polícia civil ainda investiga qual foi a motivação para tamanha crueldade. A filha de Lorena e Givanilson tem um ano e meio. Ainda não se sabe se ela presenciou o ataque contra a mãe. A bebê permanece sob os cuidados de parentes, que vão conviver por muito tempo com a última confissão do assassino. E Lorena, varão, cadê? Amor.